Vamos lá, que parte do corpo que é essa? Head Que parte do corpo que é essa? Neck E aí você vai, que parte do corpo é essa? The shoulder Shoulders Aí você pode também usar o que? Eyes Nose Mouth E você pode explorar com? Hair Bom, e aí você vai continuar com a parte do corpo Nós paramos no shoulder, né? Depois do shoulder Arms Aí the upper body A parte de cima do corpo The upper body Depois vem the Waist E depois vem the The lower body part The legs, ok? E assim você vai explorando Então, mas o mais importante Arms Hands Chest Legs Se você quiser pular o Foot O que é foot? É um pé E o plural é feet Então a primeira coisa É trabalhar com o que? Com as partes do corpo E daí Você vai fazendo hangman E é legal que se você já trabalhou com bingo Ou com stop Você já vai dar um vocabulário O hangman Ele pode ser inclusive legal Para você fazer essa revisão Né? Você pode inclusive fazer a revisão Com as partes do corpo Usar a Let's play a hangman hair Se você gostou desse conteúdo Não se esqueça de deixar um like Um comentário Dicas, sugestões, críticas E recomendações Se inscreva no nosso canal E bata o sininho Para sempre receber notificações Fresquinhas De qualquer conteúdo novo Aqui da Londo Live See you my friend! See you my friend